Hello, pra tirar essa toalha aqui, cadê a Julieta, pra secar meu cabelo, começar a dar uma nossa, o show é em Andrelândia, gente, nós estamos na pousadinha aqui, Andrelândia, pessoal da GDL, um beijo, Plantão Sertanejo, um beijo, Mariana Pimenta, um beijo, também tô ansiosa pro show do dia 20, gente, Cauê, um beijo, só nos trabalhos, né, Boneira, um beijo, galera, sofrinei de um beijo, tô linda nada, vai ver o cabelo do jeito que tá, tá, gente, gente, boa tarde, Paulinha, aquele café, não sai, não? Aqui não tão duro, não pode ligar pra central? Meu Deus, quase oito mil pessoas aqui, o que vocês tão fazendo? Oi, Rodrigo, Rodrigo Mila, beijos. Ai, gente, super ansiosa pra novembro, DVDzão, em São Paulo. Ah, coração a mil. Ah, vocês estão, vocês viram o perfume da JQT, gente? Eu já não sei se vocês... sabem. Tá bom, o pessoal tá falando aqui que a pinga de ontem não era de jambo, tudo bem. Sábado que vem em Brasília, um beijo. Tô olhando aqui as perguntas e respostas, tá? Tô com salário de voice kids, tô ansiosa pro DVD, tô demais. Tô lendo as deusas e a mulher, livro. Mas tô mais ouvindo música agora, mais ouvindo as músicas do DVD novo, ouvindo composição, tentando escrever alguma coisa. Pediu? Gente, quem que assistiu a live da madrugada? Alguém assistiu a live da madrugada? Que live foi aquela, Paulinha? Madrugada não, já era de manhã, né? Já era... Só na live? Não. Achei que eu tava olhando aqui. Neibuena, um beijo. Então tá, gente. Passando só pra convidar a galera pro show de hoje, que é em... Andrelândia. Andrelândia. Ah, foi isso aí, Brian. Meu Deus, que é que é o... Deu um show na live. E eu estou aqui me esforçando. Aqui. Compositores do Brasil, mande as músicas pra nós que nós estamos ouvindo 24 horas sem parar, viu? Um beijo pra vocês. Espero o pessoal em Andrelândia. Vamos pra cima. Trabalhar. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.